Fala galera, aqui é o Ruivo! Bom pessoal, nos últimos dias nós tivemos o lançamento do novo Luffy Ele teve várias polêmicas envolvidas, principalmente com relação ao seu valor e como consegui-lo Mas isso não influencia no seu fato de ser quebrado ou de ser forte Hoje a gente tá aqui pra analisar diretamente isso do personagem Já que eu vi que muitos de vocês conseguiram pegar ele E ele tá um personagem muito da hora Hoje a gente vai ter análise direta Também vou explicar um pouco sobre as skills mecânicas deste personagem Então galera, primeiramente queria pedir pra cá Se não for inscrito no canal, se inscreve pra dar aquela força pra gente Também não esquece de deixar o like Isso é muito importante pra ajudar aqui o canal, ok tropa? Bom galera, então bora começar aqui a falar um pouco sobre esse personagem Que é um Luffy muito diferenciado no seu quesito de ser um tipo dele de personagem Eu queria lançar a análise dele antes do personagem chegar Porém eu preferi esperar o personagem chegar Pra poder estar analisando melhor como iam ser esses skills Eu não queria fazer dois vídeos Ah, o Luffy é assim Aí quando lançasse eu pegar o direitinho pra analisar E dizer, ah é assim, por isso que eu deixei pra fazer Só posteriormente, ok? Então, ele é um personagem bem da hora Os status dele tão muito faltos Principalmente o status de ataque, cara Tá altíssimo, mas lembrança aqui é no Boost 3 Como eu ressaltei já em diversos vídeos O Luffy, ele dentro da abazinha aqui Do tipo dele, ele tem essas setinhas Que mostram um tipo de alternância Na qual ele se transforma Ele é um híbrido entre atacante e corredor E isso em si é muito forte pra um personagem, ok galera? Nossa, essa capa do Roger ficou muito bonita no Luffy, hein cara? Quando eu vi isso aqui uma vez Eu não lembro se foi num anime, velho Numa abertura que eles colocaram Que eles botam o Luffy com uma capa dessa aqui Eu achei muito lindo, velho Eu acho que foi num anime Um tempinho atrás Muito da hora E eu gostei muito do visual dele no jogo Claro, não muda muito Principalmente com relação ao Luffy Nigashima É muito similar ao visual, né? Os básicos dele eu achei bem da hora Mas vamos falar um pouco aqui Sobre as suas skills, ok galera? Bom, isso aqui era o que eu tinha mais dúvida Que é o que eu queria deixar pra trazer nesse ponto Porque eu achei que ia ficar mais completo o vídeo, ok? Bom, o Luffy, quando você estiver utilizando ele Ele vai ter duas skills, ok? A skill 1 vai te transformar no Snake Man E a skill 2 vai te transformar no Luffy Bounce Man, ok? No Gear 4 padrão Vou chamar de Gear 4 de G4 e o outro de Snake Man, ok? Então, com a skill 1, quando você usar Você vai dar um socão Que é o King Cobra, ok? Similar ao King Cobra Que a gente já tem do Snake Man do jogo E daí, a partir desse momento Você vai se transformar no Snake Man Dentro da partida E vai ganhar uma característica de Runner No seu personagem Que eu vou falar um pouco mais pra frente Quando eu for falar das traits, ok? Então isso é bem interessante E daí, quando você se transforma no Snake, velho Você vai ter o botão de skill 1 Que vai ficar recarregando E quando ele terminar de recarregar Vai ficar como se fosse uma fumacinha Porque se você apertar nesse botão Enquanto você estiver transformado em Snake Man Você vai voltar pra sua forma base de novo, ok? Então isso é interessante Quando você se transforma em Snake Man Você vai ficar só com mais um skill A sua outra skill é pra você voltar A acessar, no caso, o Luffy Na forma base de novo Pra que você possa se transformar no G4, ok? Na outra forma do G4 do Luffy Então, isto é bem interessante, ok, galera? É bem da hora mesmo Essa mecânica E ele vai mudar pra um corredor Quando ele se transformar no Snake Man Por meio dessa skill Já a sua skill 2 É a skill Gear 4 Bounce Man Ele vai se transformar no Bounce Man No G4 Assim que você usar Ele vai dar King Kong Gun E vai se transformar Vai passar a ser agora o G4 Na forma de Bounce Man Isso eu achei muito da hora Eu queria muito uma nova versão de Luffy Na forma de G4 padrão, ok? E eles trouxeram da maneira que eu mais queria Que era o personagem O Luffy se transformando E mantendo nessa forma Isso é muito da hora E da mesma forma Que quando você usa a skill do Snake Man Quando você utilizar essa skill Você vai se transformar nesse G4 E a sua skill 1 Vai ser uma skill Que você, quando utilizá-la Você vai voltar pra forma de Snake Man, ok? Então, pra forma de Luffy padrão E a skill 2 Você vai ter uma skill sensacional Voltada pra essa nova forma Então, o Luffy, no geral Ele tem 4 skills, ok? Que são as 2 skills Pra se transformar E cada uma das suas transformações Tem uma skill nova Então, são 4 skills Que o personagem tem Isso daqui eu acho muito interessante, galera Porque Eu tenho até aqui pra falar Pra mostrar pra vocês Nossa, caramba Eu não tinha visto isso, velho Nossa, que da hora Mas, vamos voltar aqui Isso aqui pra falar pra vocês É muito importante Porque, ó Isso é uma coisa Totalmente revolucionária no jogo Porque, vamos supor Se você for jogar com esse Luffy, cara Eu aconselho muito Que você jogue com ele E na sua parry O outro personagem Seja um defender Por que, Ruf? Porque aí você vai ter As 3 classes Numa parry só, ok, pessoal? Então, isso é muito balanceado Pra você jogar Porque Ah, meu time tem pouco defender Não tem nenhum defender Vou jogar com o defender Que eu escolhi Que eu tô usando junto do Luffy Ah, meu time já tá full defender Mas não tem runner Vou jogar com o meu Luffy Na forma de Snakeman, principalmente Pra eu poder ajudar Nas capturas de bandeiras Entre outras coisas Ah, meu time tem pouco atacante Vou jogar com o Luffy Me transformando No G4 Bauman Porque aí eu vou poder Ser mais ofensivo Isso é muito forte Porque você vai ter as 3 classes De tipos do jogo Numa parry só De 2 personagens Então, isso eu achei sensacional Quem conseguir pegar esse Luffy Vai sair muito na vantagem Por conta disso Vamos falar aqui das skills dele Transformados, ok Que é muito da hora Eu não tinha visto, cara Que tinha esse daqui Eu tava até procurando Pra ver como é que ia mostrar As skills dele transformado E aqui, como eu falei pra vocês, né Quando você utiliza a skill Você pode se destransformar Quando você usa esse skill Você volta pra sua forma base E a skill 2 É o Gun Gun Jet Curveling, ok Que é uma skill carregada Na qual você vai segurar o botão E o Luffy vai dar diversos socos Pra diversos lados Que é muito similar Ao Black Mamba Que a gente já tem Do Luffy Snake Man No jogo, ok É um skill de Long Rage Ela acerta o adversário Muito longe Na qual ele infinge stun Quando você tá segurando o botão Também é muito parecida Com a metralhadora Do Luffy Onigashima, ok Então isso é muito forte Você vai acertar Diversos adversários com ela E nos últimos steps Você vai dar Knockback nos adversários E tem um skill ataque Muito forte no total Quando você acerta Todos os hits, beleza Então é um skill Bem bacana também, galera Esse skill aqui É um skill que você vai usar bastante Pra estar estudando Esses adversários Pra estar te auxiliando A roubar bandeiras Uma coisa interessante É que quando você usa Essas skills de transformação Você, durante Certo período de tempo Enquanto você tá usando Se transformando Você tá imparável, ok Então os caras Não vão conseguir te parar Enquanto você usa A skill pra se transformar Você pode usar isso também Como defesa Alguém vai me atacar Usa minha skill Me transformo E eu fico invulnerável Daí eu começo a lutar novamente Quando ele tá na forma de bounce É também a skill dele Médio alcance Diferente da do Snakeman Então você pode jogar Com diferentes estratégias Quando você tá utilizando As duas formas dele O Snakeman pra acertar Adversários mais longe Mais sorrateiro Já esse daqui Pra ir pro confronto Mais direto Mais porradeiro, ok? É um skill que vai ter Até 14 steps Também como a do Snakeman, ok? Como o Jet Corviline Do Snakeman no caso E ela vai ignorar A defesa Quando você estiver Acertando os steps, ok? Então isso é muito forte Além de que ela Infinge stun Nos adversários E também Vai ter um hit Muito brutal No final Que vai ignorar A defesa também Com esse hit bruto No final Vai dar um dano Absurdo, cara Nos adversários Então é mais uma vez Um skill na qual Você vai estar Segurando o botão E vai estar Metralhando os caras Na porrada Porém essa skill Aqui é uma skill Mais ofensiva Já a skill do Snakeman Como a gente pode ver É uma skill mais Para tratar adversários A longa distância E distanciar eles ainda mais Porque você tem Knockback nela, ok? Então as duas skills As quatro skills dele Eu acho muito da hora, ok? Porque lembrando As transformações Elas não são Só transformações Elas são skills também, ok? Porque essa skill aqui Ela tem um skill Ataque muito alto Do King Cobra Do Snakeman Além de ter um Efeito knockback Que é muito forte E a skill 2 aqui Ela vai causar tremor E tem um skill Ataque mais alto Ainda, cara O skill ataque é brutal Demais dessa skill Além de estar causando Tremor no adversário, ok? Então é um personagem Que tem muitas skills Muito da hora Essa mecânica desse Luffy, ok? Agora, galera Vamos falar um pouco Das strikes do personagem Que é o que muitas vezes Deixa o bicho muito brutal E aqui em cima A gente também tem As strikes dele, ok, galera? Então ele tem Tricks adicionais Para quando ele está transformado Então isso é muito da hora Quanto às características As strikes do personagem Ele é imune a choque É imune a petrificação, ok? Então isso é bem padrão Todo look tem isso E durante um certo período de tempo Em qual você está utilizando Sua skill 2 Você não toma queda Ou efeito stagger, ok? Então isso é bem interessante Para que você não possa ser derrubado Enquanto você está utilizando Sua skill 2, ok? Então quando você estiver usando A skill do Snakeman Ou do Bounceman No caso o Jet Curve Lean Ou King Euro Gun Você não vai ser derrubado Por queda ou por stagger Apenas se alguém for te finalizar Ou então por knockback, ok? Vamos aqui para as strikes do... Agora vamos aqui falar Vamos falar logo sobre Todas as strikes dele, ok? Depois a gente fala do Snakeman E do Bounceman Bom, trite 1 Se você ataca inimigos Você tem 100% de chance De incrementar o seu ataque Em 3%, ok? Podem chegar até 75% Resetando quando você tiver um QO Então isso é bem forte Porque é uma threat Que vai fazer com que você Buffe seu ataque Com extrema facilidade Porque basta você acertar Básicos no adversário Você vai buffar seu ataque, ok? E principalmente Se você estiver nas outras formas, ok? Porque se você utilizar Um skill 2 Você tem 14 hits nela Se você acertar 14 hits No adversário Você vai atingir Um buff absurdo de ataque Por meio dessa threat, ok? Então isso é muito forte Porque o buff é muito fácil de conseguir Se o seu time tem menos tesouro Que o time adversário Você ganha um boot redução No codão da skill 2 De 50% Isso é muito forte também Para fazer com que Sua skill 2 Recarregue muito rápido Quando seu time estiver perdendo, ok? Essa threat aqui É uma das melhores threats dele Se o seu HP for maior que 50% E você, em vez de ser finalizado Se você fosse tomar um hit Que ia te matar Você fica com um de vida Em vez de sofrer o KO Isso é muito importante Para os personagens Poderem sobreviver, ok? Para eles não serem finalizados Isso aqui é muito forte Se o seu HP for mais 70% Você reduz o dano recebido Em 30% Além de que Se for um atacante Que você estiver enfrentando Você reduz ainda Em mais 20% Essa threat aqui Eu achei bem bacana para ele, ok? Para deixar esse Luffy Um pouco mais tanque Para que ele consiga Aguentar um pouco mais Se ele tem uma redução de dano padrão De 30% Quando seu HP está mais 70% Porém, se você estiver Enfrentando um atacante Como por exemplo Roger ou Akaino Essa redução de 30% Vai passar a ser 50% Então isso é bem forte Para fazer com que o personagem Seja bem mais resistente Nas partidas, ok? Se você recebe Uma certa porcentagem de dano Incluindo status e efeitos Pelo inimigo Você recupera 6% do HP Então isso é muito bacana Porque essa porcentagem de dano Que você vai estar recebendo Seja por porrada Ou seja por efeito Vai fazer com que você Esteja recuperando HP Se eu não me engano É isso aqui Essa atroite aqui Eu também fiquei meio perdido Quando eu li ela Quando saiu a prévia Mas acredito que seja isso É uma atroite Meio que você vai ter Uma recuperação de HP Bem constante E isso é bem forte Ok, pessoal? E essa última atroite dele aqui É se você causa 6 danos ao adversário Em 10 segundos Você ganha um boost de defesa De 30% por 10 segundos Isso aqui é para deixar O seu personagem Um pouco mais tanque Esse Luffy eu achei bem da hora Galera Porque eu não vi nada Tão quebrado nele Ele é um X Que eu achei bem ok Assim como Yamato Assim como Oden Assim como o Shanks O Barba Negra são hoje em dia Eu não achei ele Assim como o Kaido também Eu achei um X bem sadio Tem lá seus pontos Mais quebradinhos Mas Eu não acho Tipo assim Pelo menos à primeira vista Personagens como O Barba Negra Foi no começo Hoje em dia não Hoje em dia ele é ok Mas no começo Ele era muito apelão Como o Roger é ainda Hoje em dia E como o Akaino Que para mim são personagens Que vieram muito absurdos Para o jogo A Big Mom também é um personagem Sadio Do ponto de vista Então Esse Luffy eu acredito Que pode ser um X sadio Para o jogo Eu não sei ainda Quanto a isso Porque a gente vai ter que ver Como vai se passar O dia a dia desse Luffy Pode ser que ele se torne sim Um absurdo Como é o Akaino E como é o Roger Dentro das ranqueadas Beleza? Porque sempre é X atacante Traz um probleminha Viu velho Mas agora vamos ler aqui Um pouquinho das strikes Do Snakeman Quando você está transformado No Snakeman Galera Você vai ter um Boost de captura De 50% Quando seu HP For maior que 70% Então você vai puxar Bandeiras mais rápido Coisa que o próprio Snakeman Que a gente tem no jogo Não faz Então isso é bem bacana E se você está Capturando um tesouro No caso Se você captura um tesouro Você recupera 30% de HP Além de reduzir O codon da skill 2 Em 20% Ou seja Fora tudo isso aqui Que você tem de Trite Você ainda tem mais Essas duas strikes adicionais Aqui Quando você está de Snakeman Ok? Aí tem as strikes características E todas as outras strikes Aqui que a gente já leu Com vocês Beleza pessoal? Então Eu acho que o mais quebrado No ponto de Trite Desse personagem Que eu não achei Tão absurda Que as strikes deles Apesar de serem Boas strikes Ótimas Excelentes Cara Não achei nada Tão quebrado Mas são excelentes Strikes É pelo ponto de que Você além de ter As strikes normais Do personagem Você tem as strikes Adicionais aqui Para o Snake E também vai ter Strikes adicionais Para o Bounceman Ok? Se o HP for maior Que 70% Você resiste A efeito de Stanger Além de incrementar O dano em 30% Ou seja Quando você estiver Nessa forma aqui Você vai ter bem mais dano Do que o convencional Quando estiver batalhando E se você Faz um KO No adversário Você reduz O condom da skill 2 Em 30% Além de recuperar 15% do HP Eu achei essa trite aqui Muito da hora Muito legal Porque você vai matar Bastante com esse Luffy Ok pessoal? Então galera Esse aí é o Luffy Esse aí é o nosso Novo monstro Do jogo Nossa cara É muito da hora Ver ele aqui Assim cara Nossa velho Muito top Como eu queria Esse bichão É muito da hora Esse Luffy aqui O ícone dele Nossa cara O ícone Tá maravilhoso Um dia Um dia Eu vou tentar Pegar esse Luffy Caso ele venha Com garantida Um pouco mais baratinho Eu vou tentar pegar Esse bichão Pra minha conta Porque cara Ele tá muito lindo Não tem condição Esse Luffy Tá muito bonito As skills Tão muito da hora Eu gostei demais Demais mesmo Desse Luffy Beleza galera? Então pessoal No geral é isso aí Minha avaliação Sobre esse Luffy É que ele é um personagem Sensacional Pela primeira mão Assim de observação Eu não achei ele Tão quebrado Quanto eu acho Que poderia ser Com relação a outros X que a gente Já teve aqui No jogo Sendo lançados Por alguns tempos Ok? Eu achei até que Bem ok Esse Luffy Mas é um personagem Que dá muita vontade De ter Porém eu não aconselho Muito que vocês puxem Porque o Banner É aquela trollada Master Não tem garantido Então vocês vão Depender 100% Full sorte Pra tentar pegar Esse personagem Então se vocês Forem arriscar Muito boa sorte Mas é muito difícil De vocês conseguirem Pegar ele Até porque o drop É ridiculamente baixo E é muito Muito puxado Pra você conseguir Pegar um personagem Com um drop desse Beleza galera? Mas se você conseguir Pegar ele É um personagem Sensacional Com relação a medalhas Pro personagem Galera Bom aí vai muito De vocês Porque você pode Ter momentos em que Você vai querer Estar utilizando Sua forma de Snake Man Pode ter momentos Que você vai Estar querendo Utilizar sua forma De Luffy G4 Bounceman Então eu aconselho Muito que vocês Usem um set Mais híbrido Como por exemplo O set Hancock Que vai te dar Bônus de ataque Também você vai Conseguir um boost De captura legal Ou como o próprio Set Luffy Que também vai te dar Os mesmos benefícios Vai te dar boost De captura E também vai te dar Bônus de ataques E de recargas De skill Bem interessantes Esse look Vai ficar bem combado Com esses sets Ao meu ponto de vista Beleza tropa Então galera Essa aí é a minha análise Demorou um pouco Para sair Acho que vocês já devem Ter visto análise Em todos os canais Mas eu queria estar Trazendo essa análise Um pouco mais completa Trazendo todo esse conteúdo Sobre o personagem Que eu fui captando Não deu para saber Realmente qual o verdadeiro Poder dele Porque também estamos Muito no começo A gente só vai saber Realmente o quão Esse personagem é apelão Nas próximas semanas Próximos meses Até o próprio Kaido Que foi lançado A gente ainda não tem Uma noção completa Do real poder do personagem Apesar da gente já saber Que ele é bem forte Como a gente sabe Que esse loop Também é muito forte Beleza galera Então tropa No geral é isso Minha voz já está falhando Aqui Eu espero que vocês tenham Gostado do vídeo Não esquece de deixar O like Para dar aquela força Para a gente E no geral Tropa é isso Logo logo Gameplay dele Aqui no canal Valeu Falou Fui Tchau Tchau Tchau